Bom dia, boa tarde, boa noite torcida Tricolor, tá no ar mais um episódio do Escuta Teu Povo. Antes de mais nada, já senta o dedo na sineta, se inscreve, deixa o seu like. Também segue a gente lá nas redes sociais, no arroba É Proibido Remar. Sem mais delongas, vamos falar hoje do Escuta Teu Povo. A gente está recebendo hoje o Pablo, presidente da GFLU, e para contar para a gente um pouco da história da torcida. Boa noite, Pablo. Opa, boa noite Menescal, boa noite Hugo, boa noite É Proibido Remar. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Realmente, eu sempre acompanho vocês aí no Spotify, acompanho nas plataformas. E, pô, foi o maior prazer aqui. Obrigadão pelo convite de representar hoje aqui a Cheflu, né? Uma torcida que a gente tem tanto tempo aqui em Salvador, que a gente acompanha o Fluzão. Só faz aumentar a nossa paixão realmente, essa interação que a gente está tendo também aí. Obrigadão pelo convite aí, galera. Obrigado você pela presença e desculpa aí pelas pisadas na bola anteriores, né? Que a gente já remarcou e remarcou isso aqui várias vezes. É que a galera aqui é complicada, foi mal mesmo. Ah, vamos lá. Faz parte, pô, também? Beleza. Aqui com a gente também, compondo a bancada, o advogado, o Godati. Dá boa noite para a rapaziada aí. Boa noite, galera. Salve, salve, Nescal. Pablo, o maior prazer estar participando aqui hoje. Pablo, que foi um dos entusiastas aí da campanha pelo Flu, né? A Chefluz que chegou firme, forte aí nessa campanha histórica que a gente fez. Então, o maior prazer aí ter conhecido o Pablo nesse processo também. Espero que, com o público retornando, obviamente, no momento que for oportuno, a gente consiga viajar para aí também. Quando você vier para cá também, a gente combinar uma boa cerveja e trocar ideia também pessoalmente. Mas vamos que vamos, que tem várias perguntas para fazer sobre a Chefluz. É isso aí. Bacana, velho. Já, já vamos começar. Já estou preparando aqui um, vou preparar aqui já um prédio já, porque o que tem de gente para vir para cá depois que o jogo voltar, mas a casa está aberta, velho. Com certeza vai se ver sim. Botar água no feijão aí que vem, gente. É. Mas vamos começar do começo, cara. De onde que vem a ideia de criar a Chefluz? Rapaz, é. Por incrível que pareça, eu estou desde o começo, velho. Tenho essa cara de jovenzinho aqui. Tenho meus 42 anos já, então, desde os meus 21 anos, praticamente, que a gente fundou essa torcida, né? A Chefluz. A ideia veio nada mais, nada menos que os jogos que a gente assistia aqui, né? A gente tinha jogos na Fonte Nova e no Barradão, né? Era muito espaçado na época, a gente não se reunia, a gente não conhecia tanta gente. Tinha minha família, meus pais, tudo. E aí, em um jogo desse, em 2000, dois torcedores do Fluminense aqui, o Aroldo e o Ari, eles começaram, outras pessoas, a anotar o telefone da galera no estádio para se ver na época do Orkut, né? Era a rede social do momento, era o Orkut. A galera começou a anotar o telefone. Saudade do Orkut. É. E aí, rapaz, os caras se encontraram, né? Nesse caminho aí de conversa no estádio e resolveram, né? Marcar um dia, um encontro para ver o jogo junto. Na época, a gente vinha em Bá, então, eu era jovem, 20 anos ainda, meu pai também me acompanhava os jogos com a gente. E aí, a gente se reuniu para assistir o primeiro jogo. Vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar, se vocês estavam ainda muito pequenininhos aí, não sei a idade de vocês, mas foi aquele jogo Fluminense 1x0 contra o Botafogo, o gol de Alessandro Cambalhota. Foi em setembro de 2000. Então, sério. Então, aí, foi o começo de tudo, velho. Aí, pronto, de lá para cá, a gente vai discutir, vai falar um pouquinho aqui durante o programa, mas foi para o tapé inicial. Foi essa galera aí bacana. Tem Jucá também. Tem uma turma das antigas aí, que até hoje está firme e forte. Alguns não moram mais aqui em Salvador. Porque alguns são cariocas, né, galera? Tem a galera do Rio que mora aqui e tem a galera também da Bahia, como eu, por exemplo, né? Meu pai é do Rio. Então, tem tudo mesclado aí. Os cariocas que moram aqui e a galera daqui também, que torce para o Fluzão. E aí, pronto, velho. Foi o começo, que até hoje a gente está aí com esse jeito de torcer bacana, bem característico da Cheflou aí, que a galera conhece. Massa. Ô, Pablo, sabe o ano, mas só você falou 21 anos, né? Mas o ano exatamente de fundação. E você já falou do objetivo, mas como que vocês chegaram a esse nome também da Cheflou? Teve alguma discussão? Tinham outras opções também de nome? Sim, sim. Boa pergunta. Muito bom. A gente, esse jogo, se eu não me engano, foi em setembro de 2000. Foi o primeiro jogo que a gente assistiu junto, né? E, lógico, na época era em bar, né? A gente negociava com o dono do bar para assistir aos jogos. A gente tinha concorrência, querido ou não, de torcida locais aqui de Salvador que queriam assistir seus jogos, mas a gente começou a ter algumas parcerias em bar, né? Aí veio formando a galera para assistir junto. Pô, a carência era grande, né? Eu sempre falo isso, né? Na minha juventude, na idade dos 14, 13, 12 anos, eu ouvia pelo rádio Fluminense, acompanhava pelo rádio, rádio Globo, rádio Tupi. Eu não tinha oportunidade de assistir ao Fluminense. Só duas vezes no ano. Fui ao Rio algumas vezes, 85, gurizinho, pequeno, mas assim, me marcou bastante, mas a gente não assistia muito, né? Então, não tinha TV a cabo, Sport TV, etc. Não tinha nessa época, né? Então, quando a gente começou a assistir aos jogos, a gente já tinha TV a cabo e a gente começou a se reunir em bar. E aí veio a vontade de realmente formar realmente um coletivo, uma torcida bacana. E aí é do Argolo, que a completa é hoje a gente também, que depois eu vou até passar para vocês o jornal que a gente fez dos 10 anos de Acheflum, de Acheflum, um jornal bacana. É do Argolo, numa reunião nossa, falou, rapaz, qual vai ser o nome da torcida? E rolou vários nomes. Flu de Salvador, Consulado, Fluminense. E aí veio, quando veio aquela coisa, Acheflum. Essa parte dos nomes é sempre complexa. É. Mas foi aquela coisa, quando veio Acheflum, acho que o Ache, né? O Ache da Bahia, não é remetendo ao Ache Music, nada a ver. É o Ache, realmente, do Ache, dos Orixás, né? Que a gente tem muito marcante aqui. E, rapaz, foi uma sonoridade tão boa, assim, porque ele fez a marca também. A marca, a gente nunca mudou a nossa marca. A marca é a mesma, acho que tem aqui na caneca, que até o Hugo já foi presenteado aí. Em breve, manda para o Menescal também, o Menescal, quando a gente fizer mais aí. Boa, estou saindo. Essa marca aqui, é, a minha está com água hoje, viu que eu estou pegando leve. Você pode, mas enfim, essa marca, está até hoje. Foi uma marca, a gente achou bacana mesmo, simbolizou, tinha nada de torcida organizada, de botar aquelas coisas de... Tanto que tinha uma galera aqui quando eu via, pô, porque não bota aqueles? Um guerreiro, alguma coisa assim, a gente não, velho. A marca da Sheffler é essa aqui, simboliza muito bem a nossa união, tem a... Aí pronto, foi isso aí, velho. Marcou, e marcou inclusive em Salvador, né? A galera do Baía do Vitória, amigos meus, que torcem para times locais aqui, porra, não só meus amigos, a Sheffler ficou marcada na cidade de Salvador. Quem conhece o Fluminense, a Sheffler já conhece a gente. Quando tem jogo aqui, a gente já colocou... Desde o começo, levava a faixa, então foi uma coisa bem bacana mesmo, que a gente foi construindo juntos aí com a galera. E renovando, né? Justo. Eu arrisco dizer que é o nome mais maneiro de torcida do Fluminense, cara, que remédio a essa parada de energia positiva mesmo, de... Eu achei, cara, muito foda. Benescal, teve um ano, eu vou achar esse jornal, alguma foda do jornal, o Jornal dos Esportes. Vocês pegaram essa época também? Sim. Jornal Rosa, que é do Rio Pronto. Sim. O Jornal dos Esportes ia ter um jogo do Fluminense decisivo no domingo, e nossa faixa, não sei porquê, estava lá no Rio, não sei qual foi o motivo, na Laranjeira. Foi algum jogo que a gente foi para lá e deixou lá. Porque a Flunitor é uma torcida, eu vi que vocês entrevistaram aqui Marcolino e o Lucena. Marcolino foi um cara que apoiou desde o começo a gente. Foi o Nosuelo com o Rio de Janeiro em relação ao torcido e foi o Marcolino. Eu acho que foi algum jogo que estava lá Laranjeiras e a capa do jornal tinha a nossa faixa e escreveu exatamente essa frase aí, que o Fluminense tenha um bom axé amanhã para o jogo. Então, assim, foi bem marcante também. Eu acho que o axé remete a isso mesmo aí. Tem que achar essa capa aí para a gente jogar na rede social também, porque... Porra, é. Vou procurar. Essa capa aí é clássica. Acho que meu pai tem esse jornal, velho. Vou procurar. Pô, é relíquia. Relíquia. Você já falou dos fundadores aí um pouquinho. Você pode falar mais da galera que participou da fundação? Porra, lógico. Tomara que eu não faça nenhuma injustiça aqui, que é gente pra caramba. Mas me perdoem. A gente sempre deixa o convidado em saia justa, porque a gente sempre pergunta nome. Aí sempre esquece alguém. Não, eu vou ter que falar, galera. E a galera, inclusive, que foi renovada, uma galera que às vezes se afasta um pouquinho e depois volta. um deles é o Ulisses. O Ulisses foi um cara bem atuante na Cheflou. A gente, em 2005, galera, a gente teve audácia. Na época, eu não era tão participante assim na Líder. Era no Líder, mas não era tão como sou hoje, né? Como estou mais ligado aí. Em 2005, a gente teve essa audácia de ter uma sede própria, no caso, alugada, né? A gente viu que bar em bar realmente estava uma coisa complicada. Às vezes tinha, querendo ou não, algumas confusões, né? É difícil evitar isso aí quando tem time adversário jogando. O cara... Pô, Fluminense, Cabofriense. Vai entrar um todo bairro, Vitória, vai gritar, bora, Cabofriense! De sacanália, né? Aí, sempre tem um ou outro exaltado, né? Mas a gente, pô, vamos fazer uma sede nossa. Vamos montar uma sede, procurar um ponto. Pô, achamos um ponto e quem passou aqui já com a gente e já passou nesse ponto no Rio Vermelho, marcante. Um ponto bem central, localizado ali nas Baianas de Acarajé, em Dinta. Um ponto que a gente ficou durante 2005 até 2018, ou 2019, 14 anos nesse ponto. E aí, um dos cabeças dessa época, Ulisses, Botino, Claudio Botino, todo mundo conhece ele. Botino aqui em Salvador também tem um dono de restaurante, trabalha com massa e é um dos... É o presidente de honra que a gente chama aqui, né? Muito querido, que foi um cara realmente que teve essa... esse plano aí de vamos botar pra frente essa sede aí, juntar sócios, da galera que tá na frente mesmo, tem uma mensalidade, né? Pra manter os custos, né? Luz, água, aluguel, Sky, por aí vai, por aí vai. Basinho que a gente colocava as bebidas, né? Pra galera na resenha. Aí eu acho que, falando de nome, né? Botino, Cleiton, um cara muito importante, hoje ele mora no Rio, Cleiton, Ari, já falei no começo, né? Tá na Sampla Flu hoje lá, mora em São Paulo. Ari, Aroudo, Juca, grande figura. E aí veio depois aquela, que eu chamo assim, surgindo pessoas daqui de Salvador, como eu conheci na gente, e agregando, né? Que ficam, né? Tem uns que passam, assistem o jogo com a gente, depois, por algum motivo, não quer assistir mais, outros realmente incorporam esse, esse jeito irreverente de a gente torcer. Porque hoje a Chef Flu é bem marcante na gente aqui, essa irreverência. A resenha, um com o outro, é o jogo todo, um sacaneando o outro. Aí tem um Buziguinho, tem um Paulo Maluco, tem um Léo Baer, tem a galera pesada aí também da, aqui a gente tem a ala verde da Chef Flu, tem a ala branca, tem a ala grenada, e tudo se mistura. No decorrer do papo, eu posso lembrar mais de gente aí, Raimundo Muita Paz, um cara marcante também aqui, vou falar de meu pai, Pedro Couto, Raimundo Muita Paz. Você se lembra, Hugo, foi aquele que botou, na época da campanha pelo Flu, vestiu o cavalo todo de Fluminense, botou boné no cavalo, botou camisa no cavalo, acho que foi isso. Ele até espalhou as fotos nos grupos, eu lembro, eu lembro. Carol me pediu, ah, Pablo, posso publicar no Instagram? Pode, bota lá, Muita Paz é figurado. Então, tem figura símbolo do Fluminense aqui, meu torcedor. Meu pai tem uma coisa que ele fala, Pablo, nunca vi uma reunião tanto maluco quanto Fluminense, sempre parece um doido. A gente conheceu o Gugu recentemente, porra, outro doido aí, a cara da Chef Flu. Gugu, ele vai, Gugu, a Chef, daqui a pouco ele aparece aqui também, mais um para assistir com a gente. Enfim, velho, aí fomos aí com essa turma boa aí, renovando, assistindo aos jogos e fazendo algumas ações importantes também. Eu acho que as ações da Chef Flu, foi o que marcou. Você falou, ah, pô, a Chef Flu marca muito o Rio, porque a gente foi muito criativo também, assim como vocês, nesse slogan, é proibido remar. Acho que você está com muita irreverência, né, bom humor, o que a gente sofre no dia a dia aí, seja com o Egídio, seja com o Papo Calpaulista, que surpreendeu muito a gente, né, se relevo com muita irreverência, acho que isso aí é muito bacana, velho. E a gente, depois eu vou falar um pouquinho de algumas ações que a gente fez aí durante nossa história. Boa. Pablo, mas como que é, acho que isso é uma das coisas que a Gaiaira sempre se pergunta, assim, como que é você torcer pro Fluminense fora do Rio, né, e é um outro estado e que você já até chegou a ventilar no início, é que antes não tinha muito acesso a como acompanhar o Fluminense, né, em termos de TV fechada e tal, era rádio, então como que é você sendo tricolor e morando tão distante do clube, mas ao mesmo tempo, hoje, por conta da tecnologia, você conseguindo também ter bem mais acesso ao Fluminense, né, como que é essa relação, assim, de você torcer de longe? Vou falar e tá em nome da galera que mora aqui, né, não sou eu, acho que é um sentimento geral, eu acho que a paixão fica maior, velho, essa distância aí que a gente tem, acaba essa carência, vamos dizer assim, de assistir ao vivo, né, quem não viaja, eu sou um cara que viaja muito, então assim, até me arrisco a viajar sozinho com a galera, com tudo, então assim, eu tenho até mais, acompanho mais. Por isso, justamente, por essa carência de não assistir tanto ao Fluminense, a gente, qualquer jogo pra gente, se eu for pro jogo do Maracanã, pra mim é o jogo da minha vida, seja qual for o jogo, então assim, eu acho que essa carência acabou que a gente tem a paixão maior, a gente também, eu acho que, o fato de não estar também tão envolvido no dia a dia aí, a questão política, né, que a gente fica sabendo hoje em dia, rede social tá aí, o WhatsApp, mas a gente acaba não sendo muito contaminado, né, por essas questões polêmicas diárias, a gente vai mais na vibração positiva, apesar de ter a cornetagem aqui também, como qualquer grupo de torcedor tem, mas eu digo que a gente aumenta a paixão, velho, aumenta a vontade de ver, aumenta quando vem pra cá, a gente tem, eu sempre falo, pô, eu não vou ficar indo pro aeroporto não, velho, beijo jogador, sei o que, já cansou e já não dá mais não, quando chega no dia do jogo, eu tô lá, vamos dar força pra esses caras aí, pô, se sacamos, vamos lá, a gente acaba indo, semana que vem, vai ter aqui Vitória e Fluminense, o mês 3, o GG já me ligou, pedindo pra gente ir no hotel, Paulo, apareça no hotel lá pra ver a gente, então assim, a gente vai acabar indo, o que a gente gosta, a gente gosta, porque a gente se sente pertencido, né, a distância deixa a gente assim. GG que tu disse, é o massagista? É o massagista, figuraça, ele é baiano, ele é baiano, ele tem raiz aqui na Bahia, ele tem um filho dele que mora aqui, ele já morou, ele também já tem, tem história aqui. Entendi. Figuraça, gente boa. Agora, tu comentou aí dos torcedores de outros times que chegam pra gastar quando é Fluminense, Cabofrienses, essas paradas, como é que é a relação de vocês com a galera daí? Eles pegam muito no pé por torcer de um time, torcer pra um time fora daí? Ah, é aquela coisa, velho? Existem torcidas organizadas aqui, a gente tem Bahia e Vitória, tem as torcidas dele, que aí essa galera pega mais pesado, né? Ele é toda logística de ir ao estádio, né? Te levava fácil, tanto que hoje a gente tá sem jogo, mas assim, uma coisa que eu evito muito é a questão de faixa em estádio, que eu sempre, sempre, sempre tem confusão na hora de tirar a faixa, os caras marcam a gente, apesar de que a Shefflu, quem conhece, por exemplo, tem torcidas que a gente já, antes do jogo, já entra em contato. Ó, a Shefflu, né, não tem nada a ver com torcida organizada, é a família, a pegada é outra, mas na hora sempre tem uns pivetinhos que a gente chama aqui que acaba aprontando, né? E tem esse fato marcante também do, até no Barradão lá, do Vitória, quando a gente joga lá, ele bota uma faixa, aponta pra gente assim, escrito, vergonha do Nordeste. Então, eles têm muito isso também aqui, é uma espécie de barrismo também, né? Sim. Mas a gente entende, né, como nordestino, assim, até eu mesmo, eu sou de Salvador, tenho raiz de meu pai no Rio, que é uma questão também histórica, né, de o Nordeste ser mais, uma região do nosso país, menos prestigiada, menos valorizada, com tanto cultura que a gente tem aqui, eu entendo esse lado do torcedor, né, de querer que você torce pro time local aqui, que são dois times, no caso de Salvador, dois times com bastante tradição, né? Bahia é campeão brasileiro, tem história, Vitória não foi campeão, mas também tem história de chegar em vice-campeonato, jogadores pelo mundo todo, mas a gente trata de boa, velho, meus amigos, quando resenha assim, a gente leva de boa, não tem essa, é história de cada um, né? A gente tem os motivos pro torcer, então, torcedor não tem torcer só pra time que você mora, aqui, Ivanido Fontes, é um narrador aqui, que é tricolor, né? E com certeza, ele pega muito no pé dele, durante a história, a vida dele toda, né? Aí ele fala assim, por acaso, você só usa perfume brasileiro, ou usa perfume francês também? Então, assim, liberdade de cada um escolher, seu time, só é a sua história, e a gente vai levando de boa essa questão aí. time é amor, paixão, é uma parada que transcende essa questão territorial também, você se identifica com o Fluminense, passa a acompanhar o Fluminense, amar o Fluminense, vira uma questão que é até difícil de explicar, a gente vai chegar na última pergunta ainda, mais pra frente da nossa conversa, e a última pergunta é bem ampla, nesse sentido de sentimento ao Fluminense, eu acho que é isso, não tem como explicar, não é uma questão vinculada, necessariamente, a uma parada territorial, né? Sim, e não é uma escolha também, né, cara? Você é adotado pelo time, o time te escolhe, você reverbera diferente dentro de você a parada, né? Sim. É, e cada um tem seu motivo, né, velho? Tem cara aqui que foi pelas cores, aqui, na verdade, tem a questão do rádio, né? A rádio no interior, no interior, não na capital, não pegava a rádio daqui, pegava a rádio do Rio, né? Então, tinha muito isso também lá nos primórdios, né? Então, o pessoal faz excursão, o time do Rio vinha pra cá fazer excursão, então, tem muito isso também do interior da Bahia, de torcer pra time de fora, O Nordeste todo, né? Por isso que agora eu fico um pouquinho mais com essa, essa questão cultural aí, territorial, mas, é isso aí falando, transcende, né? Torcedor é... Exato. Liberdade. O Pabllo, você falou da sede, você chegou até a falar de um ponto, até 2018, 2019, é... Onde fica essa sede, mas essa sede, você falou, fez esse marco temporal, ela continua sendo a mesma, já mudou de local, eu particularmente não tive ainda o prazer de visitar, esperamos conseguir fazer isso mais pra frente, mas fala um pouquinho aí dessa sede, se já teve mais de uma, se mudou de local, onde é hoje? Boa, boa. Essa sede que eu falei no início, é no Rio Vermelho, né? É um bairro central, a gente sempre gostou que fica, quem mora na outra ponta, fica mais fácil de vir, aqui é na Barra, no caso, quem mora em Itapuã, no centro também, tem essa facilidade, é um bairro muito bohêmio também, É igual de tomar uma, tem uma carajé, tem de tudo o Rio Vermelho. E a gente ficou nesse, desde 2005 lá, né? Com um ponto mesmo, registrado, era um ponto que tinha um bar em cima, que não era nosso, outro, outro, outro comércio, e tinha um pessoal que vendia coxão embaixo, e a gente tinha a nossa sala mesmo, quem veio aqui conhece, bem ampla, bacana, já trabalhamos de diversas formas, de a gente mesmo tomar conta do bar, 2008, Libertadores era coisa de louco, sem exagero nenhum, 150, 200 pessoas ali, socadas, socadas, dentro da sede, já chegamos a bater 200, aí em final, geralmente, a gente ia para, para uma churrascaria, um lugar maior, amplo, para a gente poder, ter mais conforto, Mas já temos, em 2010, eu estava no Rio de Janeiro, mas quem ficou aqui na sede, meu irmão, foi loucura, então a gente vendia mesmo, nossa cerveja, foi em 2008, aí eu e minha esposa ficamos no bar, vendendo, foi muito coletivo, depois a gente viu que, a dificuldade de cada um, do seu trabalho, de ter que comprar bebida, a gente sublocou, a questão do bar, então a gente teve, a gente teve diversos, diversas formas de, de trabalhar essa parte do bar, e sempre na mesma sede, como a sede era uma casa bem antiga, e o proprietário estava, meio amarrado, em reforma, a gente sempre que reformava a casa, tudo, a gente ficou, porra, a sede está grande, querendo ou não, a, a presença do público, varia muito, é normal isso aí, quando o time está mal, quando a gente vai caindo, em 2013, 14, e aí, a gente, porra, vamos mudar de sede, para uma sede mais confortável, que dê um ar-condicionado, que a gente não tinha nessa outra, que dê um lugar legal, aí fomos para o próprio Rio Vermelho, num restaurante chamado Genha Brasil, que era até de Botino, meu irmão também foi sócio desse restaurante, e tinha um anexo em cima, que era nosso, a gente até comentou, a gente está aqui agora, mas a nossa continuidade aqui, vai depender do sucesso do bar, se o bar, por acaso, não for adiante, não deu outra, veio a pandemia, 2019, 2020, aí, velho, a gente teve que sair, lógico, a gente não está se reunindo, estamos voltando agora a se reunir, então a gente está em busca, Hugo, essa pergunta é de outro ponto, dois sócios da Cheflu, montaram um negócio aqui na Pituba, onde eu moro, que é um espetinho, tem um espetinho, tem a bebida, tudo, e outro caso da Cheflu, também tem um bar do lado, mas é um bar que não dá para a gente ficar lá, por quê? Porque vai ter, é aberto, vai ter outros torcedores, então, a gente sabe que não é ideal, aí perto desse bar, tem um largo, que a gente está indo já, nessa semana já, para fechar, essa sede nova, então vai ter o lançamento, da sede nova da Cheflu, em breve, então quem estiver aqui, que vem para Salvador, vai conhecer a sede nova, que a gente vai preparar, com todo o carinho aí, para assistir aos jogos, e receber quem vem de fora aí. Trouxe informação aí, em primeira mão, pronto, pronto, aí é proibido o remato, é verdade, ninguém sabia não, furo de reportagem aí, de vez em quando, a gente tem que acertar, alguma informação, né cara, a gente só dá, coisa furada. Aqui tem mais desinformação, do que informação, pelo menos a gente criou, esse quadro aqui, do Escuta Teu Corvo, que tem mais informação, do que desinformação. Aí compensa, né, os outros dois. Essa sede nova, já vai ser no Rio Vermelho também, ou vai ser onde? Vai ser na Pituba, provavelmente, provavelmente, a gente não fechou o lugar ainda não, a gente sabe que tem um, tipo um centro comercial, que tem salas para alugar, né, então a gente preferiu agora, viu, assim, a gente ficar com um lugar menorzinho, que tenha um conforto melhor, entendeu, um conforto, porque a gente sabe que a, a variação, como é uma torcida antiga, né, de 21 anos, tem que ter renovação, né, pessoas novas para tocar o barco, como eu estou aqui, vai ter um momento que eu vou ter que sair também, dessa liderança, né, passar o bastão para alguém, que é, a gente resolve tudo junto aqui, o Pablo só é o representante, negócio de presidente, a gente nunca teve esse perfil de, bom, mas assim, tem que ter essa renovação, que aos poucos, e a Cheflu, até é bom a gente fazer uma campanha agora também, para as mulheres voltarem, porque assim, como a gente começou a torcer de uma forma bem irreverente, com palavrão, xingando o outro, acabou que afastou um pouquinho, minha esposa, várias vezes, mas tem isso também, tem um jeito nosso de torcer que é bem peculiar, mas, lógico, com todo respeito, até a Claudinha Magalhães, quando a gente fez uma live com ela, eu falei, Claudinha, pode vir para cá, você só avisa antes, para a gente não exagerar, nos palavrão, faz parte, faz parte, é isso, tá certo, agora fala aí para a gente, você começou a falar, falou um pouquinho ali, dos componentes que, representam o espírito da torcida mesmo, cara, fala mais deles aí, por favor, falou do Muita Paz, pronto, Muita Paz, essa figura irreverente aí, Raimundo Muita Paz, e fica, ele e Buzinguinho, Buzinguinho é outra figura, que é de Naldo Conegundes, torcedor fanático, se eu contar, eu vou tentar lembrar uma história dele bacana aqui, que tem muitas histórias boas dele, vou tentar, quando decorrer aqui, eu vou lembrar alguma história dele bacana, que é, por favor, peculiar, tem o Paulo Maluco, que a gente chama de Paulo Maluco, que é o Paulo Martins, ou o Robertinho de Guarajuva também, toda torcida de algum maluco, que se chama maluco, tem o primeiro nome de Paulo Maluco, é isso mesmo, e ele, ele é um cara, que deu um gás legal na Sheflor, renovou, ele tem uns 6 anos aqui, mais ou menos, o Matos está errando aqui, mas deu um gás, que ele chega, meu irmão, os vidros da chamada dele, ele vai chamar a galera para a sede, aqui a gente fala, vai para a sede, a gente tem esse slogan aqui, vai para a sede, sabe, porque tem um flusofá, que é clássico, então imagine que você é no Rio, no Maracanã, tem um flusofá, imagine você, está saindo de sua casa, para ver na televisão, um cara de marman, xingando, então assim, o meu pai mesmo, está na casa dele, o telão gigante, para ele é mais confortável, tentando de idade, eu não vou forçar meu pai, aí todos os jogos, mas eu quero que ele vá, então aqui tem logo, vá para a sede, vá para a sede, aí vem depois o palavrão, não sei se eu posso falar aqui, vá para a sede, aqui tudo é permitido, ele começa dando, eu vou mandar depois alguns, ouvidos dele, ele começa falando calmo, vocês estão em casa, vocês vão ficar em casa hoje, vá para a sede, filha da puta, aqui é flusão, buce, aí flusão, que é o final dele, meu irmão, aí não tem, a galera vai à loucura, e é uma figura, ele dá um esporro, dá aquele esporro realmente, que fica marcado, Buziguinho já teve jogo aqui, aquele jogo de, aquele jogo, Fluminense Náutico, Cavalieri fechou o gol, 2012, uma pressão da pôr do Náutico, ali chegou o rapaz, eu vou pegar minha mulher hoje, vou falar assim, vem a minha Cavalieri, vem a minha Cavalieri, essas são as mais lights daqui, tem mais, deixa eu ver tua figura, o Botino é um cara símbolo da Sheflou, que ele tem anos aqui com a gente, ele é bem emotivo também, ele é bem aquele italiano realmente, de emoção realmente, aí aproveitando o gancho também, a gente ficou muito marcado no Rio, em 2005, contra a final contra o Volta Redonda, a gente chama de invasão da Sheflou, foi umas 30, 35 pessoas daqui, vamos para a final? Vamos, aquela loucura, no jogo, na semifinal, contra o Vasco, não foi? Flamengo 4x1, rapaz, foi pó de arroz aqui na rua, era na Pituba na época, no bar, foi pó de arroz na rua toda, vamos para a final, e nessa final, a gente levou mais de mil fitinhas do Senhor do Bonfim, então acho que é aí que foi o nosso começo da história aí no Rio, que a gente levou para a torcida toda, levou para a diretoria na época, aí começou a nossa relação de amizade com a galera daí, da torcida, com a própria diretoria, Daniel Cohen, até hoje a gente tem um contato bacana com o Daniel Cohen, depois daquela campanha do TTT, o TTT era um evento formidável, que justamente fazia a gente pertencer ao clube, tem que voltar, já falou que não seria TTT, tem que ser outra coisa, que a gente ajude, o que a gente faz, o pessoal aqui do Piauí, por exemplo, e outros estados, Maranhão, os caras bancam, teve um cara lá do Piauí, um cara com boa grana também, agora ele juntou, o cara trouxe quase o time de 70, levou o Mickey, levou o Edu, para levar uma galera, com recursos próprios dele, então assim, a galera faz loucura aqui, realmente para ter esse contato, com jogador e jogador, com o Fluminense, o TTT tem que voltar, não tenho dúvida que eu tenho que voltar ao TTT, o que mais eu não falei, Marcelo, Marcelo da moto, figurado também, Marcelo, tem muito galera, uma coisa marcante também da gente, eu acho que outras torcidas fora do Rio, que acaba sendo um ponto também, de acolhimento para os cariocas, o cara está aqui, chegou em Salvador, tem um caso de Tomate, outro símbolo aí, Tomate, figuraça, Tomate, Luiz Adolfo, ele é um cara que veio para Salvador, sem nada, sem ninguém, veio dar aula em faculdade, sem amizade, não ele, a Chef Flu foi minha família, foi o ponto de referência para mim, de fazer amizades, então está até hoje aqui, então tem muito isso, ou você se jogar um, não tem tricolor aqui? Tem, vamos nos reunir para ver, então acho que é, é muito isso aí, né? Vocês tem esse trabalho, vocês tem esse trabalho também de, de contínuo, eu acho, de aproximação com os torcedores daí, né? E chamar, esse trabalho de, de tentar se aproximar mesmo, né? É, velho, tanto que assim, quando surgiu, hoje a gente tem algum grupo, né? Tem os sócios, que a gente decide as coisas, tem o Chef Flu Geral, que acabou entrando gente, do Brasil todo, aí acaba misturando um pouquinho, as coisas que eu não tenho atenção, quando eu entrei nesse grupo, que eu não sou muito do WhatsApp, não era, né? Hoje não tem nem como não ser, é, eu entrei e falei, pô, vou entrar no grupo, para chamar a galera, para voltar para a sede, foi uma época que a gente estava, com o pessoal não indo muito na sede, pouca gente, mas não tem problema, se tiver cinco pessoas ali, para a gente estar beleza, são aqueles cinco raízes, que vão torcer, e é justamente como se ganha, né? Esse jogo, só tem pouca gente, que os pés frios, os pés frios estão em casa, exatamente, aí a gente tem essa chamada, velho, para a galera voltar, atração, sorteio, para a galera mesmo, que está, porque realmente, o conforto de casa, né, velho, que a diferença é, a galera, que a televisão vai ser, até às vezes pior na sede, do que você está na sua casa, no seu conforto, então tem muita, essa dificuldade tem muito isso, né? De leve, então por isso tem que ter a resenha, tem que ter o pré-jogo, como vocês fazem aqui, tem que ter o pré-jogo lá, presente, é um pré-jogo, que não é no estádio, mas é no nosso ambiente ali, Sim. Pré e pó, né? Tem que se tornar um evento, né? Tipo um evento de resenha mesmo, de, né, de social, entre os torcedores, é meio que como se fosse um ritual, né? Se tornasse um ritual. Exatamente. Você encontrar, a gente tem muito aqui no Rio isso, né? Essa questão do ritual, de chegar cedo, de ir para o bar, de encontrar aquela galera toda, depois de entrar no Maracanã, a gente entra até um pouco atrasado, às vezes, em cima da hora, o time já entrou. Tem gente que chega no estádio e não sabe nem que time que vai jogar contra o Fluminense, mas o importante é estar ali. Exatamente. Eu acho que essa questão do ritual, né? Acho que é um desafio aí, de fato, a comodidade de casa, e aqui tem muito também, né? Mas essa comodidade de casa acaba sendo um empecilho, mas isso que você falou faz muito sentido. Agora, Pablo, você sabe mais ou menos quantos sócios tem aí, sócios do Fluminense, que fazem parte da Cheflu? É, porque é o seguinte, vamos falar primeiro dos sócios da Cheflu. Existe um grupo de sócios, que são sócios que mantêm a sede. A gente não está arrecadando nada agora, eu achei justo. Na verdade, a gente está em caixa, Cheflu, outra notícia boa, a gente está com caixa boa. Isso a gente está bem. O caixa está legal. Porque teve uma parada, a gente continua arrecadando o tempinho, até para se preparar para a sede nova. Então, esses sócios mantêm a sede. São sócios que pagam realmente. A gente não abriga ninguém, mas esses que assumem o compromisso, lógico que a gente tem que, pô, assumir o compromisso, vamos lá, né, velho? Uma taxa para, o que eu falei, manter a sede, manter os custos. Quando tem alguma ação que a gente quer fazer também, a gente pode pedir um valor extra, não tiver dinheiro em caixa. Nós temos 25 sócios da Cheflu que mantêm a sede. Esses sócios, tem cara que paga e nem vem. Quer dizer, em Paris, mora em São Paulo, vem aqui uma vez no ano visitar a gente, mas ele faz questão de manter a sua mensalidade. Paulista, é outra figura que eu esqueci de falar. Paulista é o cara que faz as paródias. Inclusive, desculpa aqui mudar de assunto, a anunciação que ele começou no Orkut. Orkut na época ou Facebook? Facebook, eu acho. Quem começou a música lá na anunciação, eu vou cantar essa paixão, foi Paulista. Deve ter sido Orkut. Deve ter sido Orkut. Deve ter sido Orkut. Fusado e Orkut, muito provavelmente. Ah. É. Hum. Então tem essa galera que mantém, né, tanto daqui quanto de fora. Eu fiz uma pesquisa na época do Pelo Flu, não só do... Os sócios todos são. Os 25 sócios todos são sócios do Fluminense. Às vezes um ali deixa de pagar um tempo, a gente volta de novo. Às vezes tem alguma coisa... Meu cartão, por exemplo, agora aqui em casa todos são sócios. O Hugo sabe disso. Eu, minha mulher e meus dois filhos. Agora veio cobrando que acho que venceu a anuidade de meu filho, aí eu recebi o meu do Fluminense. Essa dificuldade da gente aqui também acaba demorando um pouquinho para o cara voltar para pagar. Mas não é só aí, não. Meu cartão acabou... Meu cartão acabou... Eu não sei o que aconteceu. saiu do débito automático. Aí, quando eu fui ver, eu estava dois meses sem pagar. Quase foi para o terceiro. Aí eu fui lá e consegui regularizar. Às vezes acontece isso. Aí é um problema também operacional do clube. Às vezes acontece isso. Sim, exatamente. É verdade. Aí na Shareflu, que é o grupo geral, que tem galera que mora aqui, a maioria, eu fiz a Shareflu do caso do WhatsApp. Porque nós temos, se eu não me engano, 494 sócios do Fluminense na Bahia. Na Bahia toda. É um número que eu acho ainda abaixo um pouquinho para poder aumentar mais. A gente fez toda aquela campanha, aumentamos, só 200, se eu não me engano. Deve ter caído um pouquinho. Mas, do grupo lá, eu tenho 45, mais ou menos, a 50 que são sócios. Do grupo da Shareflu, geral, que são sócios do Fluminense. A galera só, a galera participa aqui. Tem uns conecte... É aquela questão, né? Tem um cara aqui do interior que é Jairo, um figuraço, ele só, vou ser sócio quando o Ganso sair do Fluminense. Aí vai entrar pato, vai entrar marreco. É um bom ponto. É um bom ponto. É, cara, não dá para discutir com um cidadão desse. Ele tem toda a razão do mundo, gente. Não dá, né, velho? A gente que é maluco. Sabe o que é engraçado? Você, quando vira um cara que participa aqui, o Fluminense se perde, ele me manda mensagem xingando tudo para mim. Ele chega me descascando. Eu quero que... Você quer que eu seja sócio? Como, porra? Me perdendo, jogando desse jeito, botando esse Roger Burro, esse Ganso, que não sei o quê, eu não vou ser sócio nunca, porra. Eu falei, peraí, velho. Pegue leve. E ele é engraçado que ele aposta no jogo. Ele chega assim, se ganhar hoje, eu pago 10 cervejas. Meu irmão, a galera é uma loucura. A galera toma. e ele paga mesmo. Ele paga mesmo. Já botou 100 reais, já botou assim, 100 reais na mesa. Jairo falou assim, se sair gol de cruzamento, era na época Bruno ou Carlinhos, eu dou 100 reais para a torcida. Pior que não saiu gol. Não saiu. Sacanagem. Eu ia falar que a chance era pequena de sair, mas... Pô, era tão pequena que não saiu mesmo. Mas, cara, essa parada do ser sócio do Ganso e tal, é muito do que a gente tentou de uma certa forma trabalhar na campanha e a gente sabia que uma hora ia desandar um pouco também, isso é natural, mas é que é a questão do pertencimento, né? Acho que é um desafio que a gente tem enquanto torcedor e aí não é nem a gente, é tanto a gente aqui do Rio quanto principalmente quem está fora do Rio também, que é entender o que é você contribuir e ser sócio do Fluminense, né? Que não é simplesmente ah, tá, mas meu dinheiro está para pagar o Luca, está para pagar o Ganso, está para pagar... Não é bem assim, né? Esse tipo de jogador sempre vai existir, mas o que significa ser sócio do Fluminense, contribuir, transcende isso também, né? Esse fato de pagar jogador X ou X ou X. Sim, claro. E aí eu acho que é um desafio também, isso aí é um desafio geral da torcida do Fluminense mesmo. É, perfeito. Aí eu vou, daqui a pouco, vou puxar o gancho do Vota Online. Eu sei que não é o tema de hoje, mas tem tudo a ver com a gente, né? A gente botou aqui uma pergunta, vamos falar sobre isso ainda. Vamos falar. Beleza. Pô, não, mas o cidadão tem toda a razão de reclamar do Ganso. Desculpa aí. Que complicado aguentar ir jogando. Puta que pariu. Nem o Hugo Carvalho. Cara, o Hugo Carvalho era o único desse podcast que defendia o Ganso. Talvez ele fosse o único da torcida, cara. Tirando a mãe do Ganso que deve torcer por ele também. Sei lá. Não, mas agora nem o Hugo Carvalho defende mais o Ganso. Nem se dá mais o trabalho. O cara agora é gerente, vai se dar um trabalho de defender Ganso, pô. Não vai sobrar a hora do dia dele. Exato. Ó, Pablo, fala aí pra gente das amizades aí da Sheflu, tanto com torcidas de outro time quanto com as torcidas do Fluminense. Você já falou do Marcolino aí da Fluminense, mas se tiver de outro time também pode falar. Ah, beleza. Primeiro eu vou falar, até você falou amizade, eu já remeti a amizade entre a gente também, né? Que é bem marcante. Amizade que vai além de amizade. Pra vocês terem ideia, eu sempre falo esse exemplo. Minha sogra, namoro integrando a Sheflu hoje, ou seja, eu desencalei minha sogra. Essa história, agora ficou bom. Essa aí. Filadelfo. Filadelfo é um figura símbolo da Sheflu também, figuraça, aquele cara bem motivado, pra não dizer o contrário, que assistiu. A Sheflu é tia. E aí, velho, ele acabou. É tia, boa. Dá pra indicar o Bernardes. Ele foi cupido, ele foi cupido da parada, desencalhou a sogra. Rapaz, foi mesmo, velho. E minha mulher botava pra lá, a filha dele, que ele é separado, a filha também empurrava. Quando tinha os eventos nossos aqui, churrasco, né? Que tem os eventos. Brincando, brincando, já estão sete anos juntos, velho. Caralho. Sete anos juntos. E quando ela reclama que não quer que ele vá pra sede, aí eu dou meu esporro, né? Se não fosse a Sheflu, você nem estaria aqui com ele agora. E a gente só me. Então, agradeço a Sheflu. Dívida de gratidão, né? É justo. Mas é legal. Então, assim, a gente tem essa amizade forte, né? Já teve sociedade. Acabei de falar, dois sócios da Sheflu são sócios agora do Espetinho, né? Então, a gente tem uma amizade bem bacana aqui. Em relação às torcidas do time daqui do Bahia do Vitória, principalmente, a gente tem mais conhecimento, né? Tem meus amigos particulares, lógico, né? Amizade normal aqui, que conhecem a gente. Mas a gente não tem nenhuma espécie de parceria, não, com torcida organizada. A gente não tem isso, não. No Rio, que era a Florentor, realmente, era nosso ponto principal, né? Nosso elo. Depois continuou. O Marcolino, né? Passou o bastão para a Lucena. Teve outro, se não me engano. E depois veio a Lucena. E agora, recentemente, né? O Hugo está bem em prova que a gente tem mais contato. Depois dessa... dessa campanha pelo Flu, né? Na pandemia, aquela coisa de distanciamento, a gente se conectou com muito mais gente, né? Hoje, o Balu, da Força Flu, a gente tem até um grupo lá, Movimentos do Mosaico, que a gente faz parte. Então, a gente se conectou com o Balu, a Flu Mulher, a Cacá da Flu Mulher, o próprio Hugo, a Carol, a Claudinha. Então, a gente acabou fazendo essa amizade, mesmo a amizade à distância, né? Que a gente não se viu ainda. O Gugu, o Gugu é uma figuraça. O Gugu, ele manda áudio para mim, achei a Flu, pai, só fala pelourinho, só fala isso. Vou no pelourinho, só fala de pelourinho, mas só tem pelourinho aqui. E o que mais? É, a gente tem pouco contato, assim, quando tinha jogo aqui, aqui, na Fonte Nova, na época, tem até um caso engraçado, que ele queria botar a faixa dele, e Botino, que era, Botino pentava, né? Botino não comia reggae, não. Aqui não comia reggae, não. Ele veio botar a faixa, aquele figura lá, o presidente, esqueci o nome dele. Não! Quem manda aqui é a Chef Flu, nossa faixa vai ficar aqui. Mas, enfim, a gente tem essa amizade aí com a galera, mas, que porta é isso aí, né, velho? Desculpe, desculpe, o mais importante agora, a gente fez uma amizade muito forte com a galera do Nordeste todo aqui, né? Que é o nosso movimento Nordeste Flu, fortíssimo. Boa! Então, se eu não vou falar todos aqui, pode falar mais da Nordeste Flu também. Vou falar. A galera do Reciflu, Fluaju, Maraflu, aí vai, né? Subindo, Piauí, Ceará, a gente, depois da campanha pelo Flu, acabou se conhecendo mais, a gente fez uma live também com o Johan, eu, Eider, de Fluaju e Celso. Então, a gente começou a se conhecer mais. Tinha um grupo lá que eu não participava ainda desse grupo, aí eu acabei entrando no grupo e a gente começou a unir forças, né, em prol apenas do Fluminense. Lá a gente não fala de Achef Flu, não fala de torcida, não, a gente fala da Nordeste Flu. Então, de lá pra cá, a gente fez várias campanhas, né? Nossa bandeira principal é o Voto Online, mas a gente tá com os projetos pra ano que vem se retomar os estádios, de fazer eventos, né? A gente viajar pra se conhecer. Piauí já me chamou a Guerreira do Piauí pra ter em julho o aniversário dele, a gente vai estar lá. Então, a gente tá com uns projetos bem bacanas de caravana nossa, se conhecer, projetos pro Fluminense, aumentar o engajamento da torcida do Nordeste, do Fluminense, é um dos objetivos da Nordeste Flu. O Voto Online é uma bandeira nossa fortíssima aí. Pô, e a galera falar amizade, parece que eu conheço o Ronaldo de Bossoró, Celso, há anos, que já virou realmente resenha pesada entre nós lá, a gente tem um lado também bem reverente, cada um tem seu jeito, né? Mas a Nordeste Flu foi também uma grande surpresa pra mim, pra gente aí, nesses tempos tão difíceis aí, de tudo, né? Foi uma amizade forte, a gente tá chegando forte aí realmente pra ajudar o Flu. Boa, boa. Você quer falar mais um pouquinho da Nordeste Flu ou você já finalizou aí? Se quiser falar mais um pouquinho. Não, acho que é isso mesmo, né? Sim. Foi uma união, né, de 20 representantes de torcida, né? É, isso que eu ia perguntar, quantas torcidas mais ou menos estão compondo aí esse bloco? Somos 20, né? Tinha 21, porque assim, tem algumas torcidas que não estão tão engajadas, a gente tá ali no grupo só conversando com ele pra ver se realmente eles vão... Porque assim, é trabalho, a gente brinca tudo lá, mas assim, tem as comissões, a gente tem comissão organizada, comissão social, comissão de relação institucional, comissão financeira, comissão de eventos. Então, a gente tem as funções nossas lá. Lógico, cada um tem seus trabalhos do dia a dia, mas cada um dá essa contribuição, né? Vai ter lança... Vou nem dar o furo aqui. Camisa, mas daqui a pouco vai... Opa! Outro furo aí. Vai ter... Manda pra gente! Vai ter camisa! É... Aí a gente tem essas comissões, né, de quem trabalha realmente, de quem tá afim realmente de ajudar. A gente mandou faixa pro Rio, a gente, né? A campanha... Pô, o cara da rede social, que é o cara da Flumaceo, Thiago, faz cada card bacana, vocês que acompanham lá o Instagram. Então, quem puder seguir o Instagram da Nordeste Flu, e a Chef Flu, segue lá a gente. Também tem canal do YouTube. A gente parou um pouquinho as lives no YouTube, mas vamos voltar em breve aí. Então, é tudo trabalho mesmo. Trabalho em equipe, trabalho em conjunto, com o maior carinho do mundo mesmo em prol do Flu. Ah, isso é muito bom, né, cara? Fortalecer também a torcida flumace na região também é fundamental. E acho que vocês podem fazer, a partir dessas iniciativas, fortalecer, de fato, a questão também de ser sócio, a questão de estar próximo. Enfim, tudo isso tem consequências muito positivas pro clube. E aí também cabe ao clube chegar junto, né? Chegar junto... Exatamente. Pra também aproximar o clube dessa mobilização de vocês. Não dá pra também ser só uma via de mão única, né? E só pra não papar a mosca aqui, arroba a Chef Flu, sem o acento, arroba Nordeste Flu, tudo junto. Boa. É isso, velho. Sigam lá. E, ô Pablo, falar agora um pouquinho, você chegou até a falar de uma vinda pro Rio, mas como que são as caravanas da Chef Flu, assim? Não só pro Rio. Melhor parte. Sem melhor parte do problema. É, verdade. Mas pra outros lugares também. Rapaz. Não só pro Rio. Vocês já viajaram? Como que são essas caravanas? Como que vocês fazem? Muito. Conta aí um pouquinho pra gente. Não é pouco, não. Muita caravana. A primeira marcante foi em 2005. Né? A gente... Porque assim, de 2000 pra 2005, alguns viajavam, né? Esporadicamente, um ou outro, a gente tava dois pra viajar. 2005 foi invasão. Invasão mesmo. Quem foi, meu irmão? Loucura. A gente acabou indo pro Porcão pra comemoração do título lá. Pô, o Assis tava lá. Foi uma oferta. Foi um dia de chuva. No Rio de Janeiro. Sempre chove em final, né? Mas choveu muito aquele dia. Caiu o mundo. Choveu muito. Aquele dia foi fã. Caiu o mundo. E eu fiquei sem saber pra onde ir na época. Pô, quando eu encontrei, eu, porra, você tá aqui, vamos pra onde? Eu tinha mudado minha passagem aí, né? Porque eu ia bate e volta. Eu cheguei no sábado, na verdade. Sexto sábado. Eu ia voltar domingo depois do jogo. Quando eu cheguei no aeroporto, você vai trocar a sua passagem. Você vai ficar aqui pra segunda pra gente curtir o título. Troquei a passagem. Os 30 vieram de avião. De avião. De avião. Todo de avião. Quase todos no mesmo horário. Quase todos no mesmo horário. Teve uns dois ou três dois voos, eu acho, praticamente, que a gente se dividiu. Todo mundo junto. É que cada uma vez não ficou todo mundo no mesmo lugar. Cada uma vez tinha umas amizades pra ficar. Não ficou no mesmo hotel, não. A gente nunca... Só em 2010 que a gente praticamente ficou todo mundo no mesmo hotel. Aí, rapaz, em 2005, né? Acaba o jogo vamos pra onde? Aí eu encontrei a galera. Os caras foram pro apartamento de Casoba. É um cara lá de São Paulo. Que morava ali em Feita Laranjeiras. Edifício Tricolor, né? Que tem ali. E os caras vendo televisão em casa. Campeão, os caras vendo o Milton Neves. Aquela vez o cara vai falar agora do Fluminense. Falei, peraí, rapaz. A gente tá aqui. Não, não vai não. Aí pronto. O cara tinha influência no Fluminense. Ligou pra não sei o que. Vamos nessa. Quando acordei já tava no porcão. Já tava lá. Aí na hora do buffet, né? Eu assim, porra, velho. Meu quebrado de grana, né? Pô, e aí? Falei pro Bruno. Quanto é o buffet aí, velho? Eu falei, Paulo, que buffet o quê, rapaz? Aqui é tudo por conta, meu irmão. Vamos pra cima aí. Maravilha. Aí foi bom demais. Depois, velho, pô, do M7, clássico do M7, do M7, um grupo aqui foi pro Figueirense mesmo, Santa Catarina. Sim. Foram uns 10 pessoas. Eu não fui, acabei não indo. Nem nos dois jogos eu fui. A galera invadiu o Maracanã no M7. Maracanã foi o primeiro jogo. Foram as 25 pessoas, mais ou menos. E na final foram uns 10, Santa Catarina. A galera vai, a galera chega junto. Essa eu não pude estar presente, mas tem foto da gente lá, tem o Maracanã antigo, né? 2008, não precisa nem falar, né? 2008 foi mágico, né? Pra todos nós, né? Então 2008 teve jogos aqui, aí teve o Boca, o São Paulo, pra mim foi muito marcante. Eu fui com ele, minha esposa, meu irmão e a esposa dele. Acabou que a gente não viu junto o jogo. Eu assisti atrás do gol de Rogério Senne, aquela cena ali que foi, porra, marcante demais. Ali foi muito marcante mesmo. Tinha um celular, na hora minha esposa gravando o celular. Ave Maria. Aí no final do jogo a gente se encontrou, né? Eu, meu irmão, e aí, pô, foi a maior alegria. Muito bom. E tinha outra turma da Sheffield também, né? E a final, 2008, não precisa falar do jogo em si, né? Mas aí foi mais de 50 pessoas. Aí foi invasão mesmo. 2008, 2010, foi onde foi mais gente pro Rio de Janeiro. Final foi, acho que gente do mundo, do Brasil todo foi, e bocado de pé frio também, né? O cara que fez com a minha senhora foi pra aquela final. Exatamente. Mas foi marcante. Essa foi a maior caravana, então, essa da final, da Libertadores. 2008, é. 2010 também foi uma turma boa, viu? Mas 2008 foi mais. 2008 acabou que a gente se dispersou, né? No final ali, não teve comoração, então acabou que a gente, né? Mas 2010 foi, marcou mais porque foi o campeão, né? Sim. Aí foi demais. E pra mim foi mais marcante porque eu nunca imaginei passar um título brasileiro do lado de meu pai. Então pra quem viveu a década de 90 como eu, né? Apesar do burro de barriga, mas uma década muito ruim do Fluminense, que eu nunca imaginei influenciar pro brasileiro, até chegou em terceiro colocado, eu nunca, pô, não imaginava ser campeão no estádio com o meu pai do lado. E eu tive esse prazer de ir em 2010, né? Aí pra mim foi muito marcante no Engião esse título, então a farra foi, varou a noite toda com a galera da Sheffield. Boa. Sem contar, desculpe aí, sem contar as viagens pro Nordeste, né? Fluminense Esporte, vamos pra Recife? Bora. A caravana mais organizada de ônibus foi pra Aracaju. Fluminense Confiança, 2009. O Frederico perdeu até pênalti esse jogo. A gente empatou com Confiança. Gol de... Gol de quem, rapaz? Foi Fred mesmo. Não, não tô lembrando quem foi. Foi um a um. A nossa memória, não conte com a nossa memória porque a nossa memória é muito falha. Foi meio demais. Esse aí foi caravana, velho. Bate e volta, que a gente chama, né? Vai e volta. Foi de ônibus, galera tá... Ó, pra você ter ideia, esse Paulista que eu falei antes, sem sacanagem, eu não tô exagerando aqui, não. Paulista, tava assistindo a preliminar, bêbado, 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 e torcendo pro Fluminense num jogo que nem Fluminense era. Ele tava... Era. Em BH, desse nível, desse nível. A volta, meu irmão, a volta foi terrorismo. Quem tava com mulher, aí só diga, quem tá, porra, foi terrível. Quantas pessoas? Era um cara cantando... Fora, né? Eu vou chutar. É o que dá e o que não dá o ônibus. Dá quanto ônibus? Ônibus semi-leito aí? Sei lá, 40 e pouco, né? É, uns 45. E fora... Fora quem foi de carro, meu pai foi de carro, meu pai, meu irmão e um tio meu, que nem Fluminense era, foram de carro. Aí voltaram no outro dia, dormiram lá, a gente foi bate e volta. Rapaz, a volta foi Ulisses cantando Scorpions. Ixi Maria. Que isso? A volta toda... É, meu irmão. Daquele jeito, daquele jeito. Foi... Aí foi 2009, né? 2009. Foi uma caravana pesada. Mas é isso mesmo. A gente vai embora. Mas conta mais aí, cara. Conta mais jogos marcantes aí pra vocês. Jogos marcantes aí na Bahia. Ah, porra. Aqui teve várias... Ah, porra. A gente teve... Eu posso errar o ano. Agora é o que eu vou falar a memória aí. A gente já tinha sido campeão brasileiro. Não sei se foi 2011. A gente chegou no aeroporto. Fez um corredor, velho. Esse foi o marcante. A gente tinha lá. Ah, foi. Pronto. 2010. Não, foi 2010. Antes do título. Tava aquela arrancada. Toda o Fluminense. A gente foi no aeroporto. A gente fez um jornal de arrombar a Modéstia Paz. Eu posso mandar pra vocês depois a... Ele... Virtual, né? De 10 anos da Cheflu. Jornal... Argolo que fez. O que é do Argolo que fez a marca? Ele trabalha em jornal aqui, né? Ele trabalha em jornal à tarde. Jornal tradicional aqui em Salvador. Hoje ele é... Ele é designer, né? Trabalha hoje numa revista de cinema. E nessa época ele fez esse jornal da Cheflu. Pô, o jornal foi fantástico. A gente construiu junto. Botou o ano de cada... O ano a ano da torcida até 2010. Todos os símbolos da torcida. As pessoas mais... Sempre perguntaram, né? Quem são as pessoas símbolos. Com depoimentos. Aí ele misturou. Chico Buarque. Fernanda Montenegro. Gilberto Gil. Alguns torcedores símbolos. Engraçado que embaixo do jornal tem muita foto. Ele botou assim. Foi até Rasta. Outra figura símbolo. Rasta. Que ficou muito na sede aqui. No bar da sede. Rasta deixou embaixo assim um espaço. Espaço reservado para o título de campeão brasileiro de 2010. Que isso. É. Você vai ver lá. Vou te mandar. Boa. Esse jornal foi bacana. Então, nesse jornal... A gente... Porra, até lembro agora uma coisa particular minha. Que eu estava no campeonato de futsal. De ex-aluno do colégio. Eu saia. Você não tem ideia de distância aqui. Mas eu saia e... 25 quilômetros eu fiz sem exagero nenhum em 7 minutos. Para chegar no aeroporto. Que isso. Foi uma coisa de louco. Não tinha radar aqui na época. Sai costura. Para chegar o tempo lá. Com jornal. Para caralho. Cheio de jornal na mão. Do Fluminense. Para entregar para a galera. Só sei que a galera entrou. Os jogadores. A comissão. A gente fez um corredor organizado. Botou a faixa. Os caras entrando. A gente... Rapaz. Eu só lembro eu. Dando jornal para o Landon José. Eu quase na cara dele. Toma um jornal aí, porra. Eu sei que esse dia foi marcante. Essa recepção nossa aí. Foi bem... Bem marcante mesmo. E aí a gente fez algum... Aí o Fluminense... É isso que eu digo. Você falou da retribuição, né? O Fluminense já fez muito. Por nós aqui, né? Teve café da manhã com o presidente. Com o Peter. Ele deu uma plaquinha para a gente. De torcida... Ponto oficial, né? De torcida do Fluminense. Eu acho que é o que foi prometido também. Que pode ser com fé em Deus. Que a gente consiga também. Agora com essa diretoria. Ou a que está por vir. De levar para frente isso, né? Eles chamaram de casa do Fluminense, né? Ponto oficial. Então a gente teve o café da manhã com o Peter. A gente teve... Pô, tinha eventos com o TTT. Maravilhosos. Eu também já fui para Recife. A gente já viajou para Recife juntos. Com a Chefe. Também participaram de TTT. E estamos sempre aí, velho. Esses eventos foram bem marcantes aqui em nós também. Tanto recebendo a delegação. No hotel. Deixa eu ver uma coisa que a gente já fez mais. Fitinha a gente sempre leva. Ficou no Bonfim. Esse último agora, pronto. Esse último, ano passado. Não sei se vocês ficaram sabendo. A gente não tinha acesso, né? Não ia ter jogo. A gente não podia ir ao jogo. A gente fez uma caravana. Até na Flu TV passa. É porque, na verdade, a gente acabou ficando atrás do ônibus. Era para ter ficado na frente. Então foram mais de 35 carros ao redor do ônibus Fluminense. Esse ano passado. Levando o Fluminense do hotel até a Fonte Nova. Então a gente fez uma caravana bem legal mesmo. Tipo, acompanhando, buzinando. Foi uma carreata. Desculpe, desculpe. É. Carreata. Desculpe. Uma carreata. Foi a ideia que a gente teve no dia. Falei, vamos fazer o quê? Não tem. No dia anterior, eu acho. Vamos fazer uma carreata, velho. Bora nessa aí que vai se arrombar. Falei. 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 É uma forma de levar o apoio para os caras. Em meio de uma pandemia, você não pode fazer muita coisa. E a saudade deve estar batendo. Escolta os caras. A saudade está batendo firme. Então, você acompanhar mesmo que seja do carro, é alguma forma. Porra, velho. Lógico que os jogadores desceram. Cumprimentou a gente que ia pegar autógrafo. Tirou foto. Com o distanciamento, a pandemia estava bem cuidado. Mas eles liberaram. Fizendo um cerquinho legal. Mas depois a gente seguiu na carreata. Foi legal. Meu filho se amarrou. Cinco anos de idade, buzinando. Foi ali pra caramba. Também leva o sentimento também pra família. Teu filho estava dirigindo? Sacanagem. É quase isso. É quase isso. Buzinando. Você falou de filho aí. Eu acho que é uma pergunta que a gente nem tinha pensado aqui. Mas acho que é interessante. Por uma questão também. Na escola. Deve ter muito amigo que torce pra times locais. E diferente daqui que a gente consegue... Quer dizer, falam, né? Eu não sou pai ainda. Mas falam que a melhor forma de você... Ainda. Ainda, né? Melhor... Fica a dica aí a minha companheira que uma hora vai assistir esse programa. Mas, tipo assim, aqui falam que a melhor forma... Ih, tenho dúvidas disso. A melhor forma é você levando o filho ou a filha pro estádio, né? Acho que acaba sendo a paixão aí à primeira vista também. Mas aí vocês estão distantes. Aí entra naquela questão territorial também. E aí como que você vê essa relação com o seu filho também? Ou os filhos dos componentes da Chef Flu? Essa dificuldade de passar esse amor do Fluminense geração a geração aí. Inclusive tu falou que tu tentacolou por causa do seu pai, né? É. É verdade. Exatamente. A raiz aqui é de meu pai. É realmente... É uma dificuldade. Eu não estou enfrentando muito ainda agora porque meu filho está passando pra seis anos. Não está em escola grande ainda. Tem pouco. Mas, falando de outros colegas da Chef Flu... Tem em Haroldo que tem dois filhos. O que a gente faz aqui é tentar levar pra sede. É jogo. Quando tem jogo na Fonte Nova, entrar em campo. Meu filho já entrou em campo. Ano retrasado. Entrou em campo com o time. Então já rolou uma relação ali, né? Na memória dele. Mas Haroldo, por exemplo, tem um filho... São dois. Um é Fluminense. Até chorou no dia que o Fluminense perdeu pro Bahia aqui um dia. Que é coisa rara, né? Então, chorou. E o outro é Bahia. O outro, ele... Eu não sei por influência dos coleguinhas, dos amigos. Ele respeitou. Acho que ele tentou ali trazer pra cá, pra lá. Mas, assim... Aqui, a minha família tem um lado todo meu. Meu irmão todo Fluminense. Tem uma galerinha que é Bahia, tudo. Mas, assim, até agora, ele tá se mostrando tricolor. Ele tá... Veste a camisa. Me apoia. Não sei se é pra me agradar. Por enquanto. Eu acho que a paixão... Acho que, assim... Ele vê a paixão tão forte do pai, né, velho? Vive. Respira o Fluminense. Passa. Eu... Também, assim... De sentir o que eu senti. Então, por favor. Vou botar o meu relato, por exemplo. Meu pai... Ele... Tinha isso, o Fluminense. Mas ele viu que eu tava, pô... Sem ter time aqui no local. Ele me empurrou pra empurrar pro time daqui. Eu não. Quando teve um jogo do Fluminense... Eu falei, Fluminense e Vitória na Fontenol. Eu falei, não. Meu time é Fluminense. É esse aqui. Ele tentou empurrar um pouquinho, mas... Não conseguiu. É Fluminense mesmo. Mas é uma coisa que acontece mesmo aqui. Pode acontecer essas questões aí. Agora fala um pouquinho. Tu começou a falar aí do Voto Online. Fala mais aí pra gente, cara. Que é uma das bandeiras da Nordeste Flu, né? Talvez a principal. É, velho. Boa, Menescal. Essa realmente é a principal bandeira da Nordeste Flu. Que a gente realmente se reuniu, conversamos. Aquela questão, né? O Voto Online é porque a gente tá falando... A gente falou nesse instante aqui, né? A questão do pertencimento, realmente. Você conseguir participar ativamente das decisões do seu clube, né? Você ter esse poder de decisão, né? Sim. Você tá realmente sendo ouvido, né? Pô, aqui eu tenho esse direito e... Atualmente falando, né? Já é... Vamos dizer assim... Quase que obrigatório os clubes evoluírem pra isso, né? Alguns clubes já adotaram e tiveram sucesso. Ou seja, a questão operacional já foi provado que dá certo. Com a auditoria correta, com toda aquela questão. Eu acho que é tranquilo fazer isso aí. Isso é viável, exatamente. É viável. Aí, lógico, não depende só da gente. Eu acho que o movimento acaba ajudando as pessoas falarem. A diretoria, o conselho que vai decidir também, né? E a gente tá totalmente inserido nesse voto online aí, velho. Tanto que a campanha pelo Flu também teve até esse foco, né? Se associa até... Se não me engano, outubro de 2019, 2020, na época, que você tem dois anos, né? Já pra você poder votar. Eu já sou sócio desde 2010. Eu sou sócio? Já tenho um tempinho de sócio. Mas as pessoas que estavam recentes se associando tinham essa vantagem, né? Se associa logo pra você poder votar. Então, eu acho que qualquer torcedor feminista hoje que toque no assunto, não tem um que não concorde, né? Eu acho que é quase que unânime. Pode dizer que é unanimidade, sempre tem que ter uma exceção justamente pra afirmar, pra confirmar a verdade, né? Então, assim, o que depender da gente pra... Não é pra cobrar no sentido vai ter, tem que ter, não. É de até ajudar, realmente, né? De ajudar, de mostrar que aqui na Bahia o Esporte Clube do Bahia já fez, que o Internacional já fez, que a gente tem exemplo de clube que já fizeram, né? O Voto Online. E é questão de tempo aí. Tomara que seja na próxima eleição, né? Que a gente torce tanto por isso. Mas vamos aguardar, aguardar no sentido... Não aguardar parado, né? Aguardar. Falando. Vai ter uma reunião dia 29, se eu não me engano. E hoje é 26, né? Tá chegando. A gente vai até publicar e soltar alguma nota aí pra jogar uma pressãozinha lá. Vai ter reunião do Conselho Deliberativo, dia 29 de julho. E tava se ventilando que uma das pautas seria o Voto Online. Então, se a gente dá uma cutucada aí, é bom a galera ajudar também na divulgação aí dessa... dessa postagem. Então, é isso, velho. Eu acho que já tá mais do que... mais do que exposto aí a necessidade, né? Do Voto Online pra gente se sentir pertencido, realmente, ao clube, né? Sim. Boa. Pode contar, inclusive, com a gente aí, que eu, falando enquanto torcedor, acho que é mais do que legítima essa pauta, né? Porque, enfim... Tem, hoje em dia, com essas questões tecnológicas, que é plenamente possível de se fazer. Óbvio que existe uma questão legal, mas você trouxe exemplos de clubes que já fizeram também, né? Então, é um pouquinho de vontade política também de colocar pra frente e garantir a participação, considerando que isso é um retorno pro clube, né? A gente tá falando aqui quase o programa inteiro, porque eu acho que vai ser de praxe também, quando a gente... A gente não vai gravar só com a Cheflu, mas quando a gente vai gravar com outras torcidas de fora do Rio também, de fora do Brasil, a nossa ideia é essa. Eu acho que vai ser sempre uma pauta essa questão do pertencimento, essa questão da participação, porque é fundamental, né? É um ponto de... Digamos que é um ponto, além do jogo em si, de você ver na televisão ou você ir ao estádio, eu acho que um ponto de encontro é esse momento de você também poder exercer a sua, digamos, cidadania tricolor ali, poder decidir, né? Pela candidatura que você mais acredita, pelo projeto de Fluminense que você tem mais afinidade, né? Enfim, até porque a gente sabe que não é mais ou menos tricolor porque tá no Rio ou não tá no Rio, né? Então, assim como eu, que tô no Rio e posso decidir o futuro do Fluminense, você, enquanto torcedor aí há 11 anos sócio, né? Que acompanha o Fluminense diariamente, também tem pleno direito de votar e decidir esse futuro também. Então, enfim, a gente faz cura aqui a essa demanda também e conta com a gente aí na divulgação. Pô, valeu, velho. Agradecemos muito aí, muito mesmo. Porque, assim, votar a gente pode votar, na verdade, né? A gente não pode votar. Agora, até pra mim pode ser um pouco mais fácil. Agora, imagina o cara que mora no interior do Maranhão pra pegar um avião pra chegar no Rio de Janeiro. Custo. E é um custo, né, cara? Assim, acaba... Exatamente. Pode, mas existem todos os obstáculos do mundo pra não votar. Do mundo. Que não vai, exatamente. Não vai. Vamos dizer assim, que a gente tem aqui dois mil e poucos sócios do Nordeste. Não chegamos a três mil, não. Dois mil sócios. Desde dois mil sócios, dez vão. Não dá nem um por cento, né? Então, assim, é bem irrisório, realmente, essa participação, se for dessa maneira de voto presencial. Então, voto online, realmente, é questão de necessidade, realmente. Sim. Inclusive, sobre isso, você falou aí de times que já fizeram isso. Agora, com a pandemia, salvo engano, todos os times de São Paulo fizeram a eleição online no ano passado. Então, assim, é completamente viável isso. Exato. Perfeito. Eu acho que é uma boa perspectiva aí pra próxima já. Tomara que consigam implementar e garantir a participação. E aí, participação efetiva. Volto a repetir, mais do que possibilidade de viajar pro Rio de Janeiro, que o custo é absurdo, né? Enfim. Sim. Participação é garantir mesmo a participação efetiva da torcida. porque a gente viu na campanha, né? Parcela significativa dos sócios do Fluminense não são do Rio de Janeiro. Parcela significativa daquele quantitativo. Hoje a gente deve estar com uns 30 mil, mas tem uma parcela... 30 mil. 30% é fala do Rio. 30% é fala do Rio. 30%. É grande? É grande demais. Muita gente. E poderia ser mais, porque eu tenho certeza que com essa e outras medidas de aproximação do clube, não tenho sombra de dúvidas de que a gente conseguiria ampliar muito mais esse número que a gente chama de off-rio, né? De fora do Rio de Sócio. Hugo e Menescal, inclusive, alguns clubes do Brasil, eu acho que isso, até comentei já com o Coen já, que pra consolidar esses consulados, aproximar esses consulados de fora, do mundo todo, que a gente sabe, Flu Dublin, Nova York, Orlando, Chile, Uruguai, aí por aí vai, e no Brasil, existir um calendário, ou seja, uma diretoria de consulado. Existir um vice-presidente de consulado. O Internacional tem, o Corinthians tem, aí no Rio alguns clubes também tem. Então, isso ia fortalecer ainda mais porque é um clube nacional, como a gente falou, é um clube nacional, não é um clube local. é um clube nacional. Se você tem um setor desse que monta um calendário dos consulados, até de ações solidárias de repente, de ações que esses consulados poderiam fazer, ia fortalecer ainda mais. O Inter faz isso muito bem. Você vê que o Inter, lá em Porto Alegre, é raro você ter torcida de outro time lá, eles são bem barristas, ao mesmo tempo eles marcam território no Brasil todo. O consulado do Inter é muito forte. Aqui tem o pessoal do Inter aqui, que é lá no Costelão, eles têm ligação direta com a diretoria, tem organização, tem calendário. Então, também acho que a diretoria poderia pensar nisso, de fazer algo também. Mas o setor do Fluminense só para isso, vamos dizer assim, do setor do marketing ou do relacionamento institucional para olhar mais para a galera aí. É tratando o Fluminense com a grandeza que ele tem. Não é um clube de bairro, não é um clube de laranjeiras. É isso. Exatamente. É isso mesmo. É por aí. Ideias tem, né? Esse tipo de participação que a gente fala também é isso. A gente tem as ideias também. O torcedor vem agregar muito. Lógico que não são todas ideias que são fáceis de fazer ou fáceis ou plausíveis realmente para fazer. Mas você vê que esse canal de torcedor, diretoria, é mais hoje em dia. Você sabe disso. O que a gente fez ano passado, o que vocês fizeram, foi uma prova disso. Se reuniram, vocês conseguiram sair de 23 mil sócios para quase 40 mil sócios. Com força coletiva, cada um fazendo sua parte ali e foi junto. Ou seja, é o poder que a gente tem. Não, é isso. E a gente era, éramos meia dúzia de torcedores e a gente conseguiu reunir 200 torcidas, páginas, criadores de conteúdo. E aí é uma coisa que o clube plenamente dá para fazer isso, desenvolver um trabalho que envolva os atores ali que estão mais ativos em termos de torcida, em termos de até criadores de conteúdo. Eu acho que é importante, cara, o Fluminense manter contato com quem trabalha nas redes sociais criando conteúdo sobre o Fluminense. Obviamente que, claro, com critérios, não é qualquer espaço virtual, mas tem gente séria trabalhando para o Fluminense. Às vezes trabalha de graça, trabalha por amor, está ali desenvolvendo um trabalho na rede social. Vou até citar aqui, sendo muito justo, o Matheus Frigols, que estava também na organização da campanha. Cara, ele tem uma página, fica a sugestão aí para a galera, Você Sabia Fluminense? Que ele desenvolve um trabalho de acessibilidade em libras, vídeos em libras. Então, assim, cara, isso é sensacional, sensacional. Então, é fundamental isso também, o Fluminense se aproximar nessa perspectiva também de torcedores de fora, torcedores que criam conteúdo, é ter esse tipo de comunicação e aproximação com a torcida, mas seja uma aproximação real, né? Acho que esse é um foco que o clube deveria ter. Já estou criticando muito o clube. Perfeito. Não, não, mas... Não, não. É, mas é uma crítica destrutiva, nada. Você está dando ações para serem feitos. Aí, eu sempre tento, não, para ser justo. Assim, teve a FluFest um ano aí, no ano 2020, na pandemia, que eles convidaram alguns influenciadores digitais, né? Fizeram uma competição ali. Acho que até Carol foi, se não me engano. Carol, Gabriel Amaral. O Matheus foi. O Matheus, José, o Matheus que conheceu menos. Então, assim, dá para fazer mais, entendeu? Assim, já fizemos. Eu sou bem sincero, eu mando muita coisa para a Coen, eu mando na cara de pau mesmo. Mando mesmo, porque se alguém criticar aqui na Sheffield, eu falo, e aí, Coen, é isso mesmo? Às vezes, pergunta algumas coisas, com todo o respeito, normal, doideza para ele, tudo. Aí, ele fala, não, o Fluminense já fez isso. Teve um vídeo do Palmeiras, acho que foi um jogador ligando para o torcedor, acho. Falei, pô, que ideia bacana aí, já fizemos isso com ganso, ele responde, ele responde, eu provoco, lógico, eu quero saber, mas ele também responde, lógico, ele está defendendo o trabalho dele também, o que ele faz, até para justificar ali o que ele está sendo, o que é por ele e pela equipe toda. Daniel é um cara sensacional, ele é muito bom, e sendo justo também, já que eu critiquei para caramba, mas na própria campanha, a galera do clube, enfim, sempre esteve em contato com a gente, na época o Alexandre ainda estava trabalhando no clube, enfim, tem vários profissionais muito qualificados na parte de marketing, de comunicação ali, que se colocaram para dialogar, exatamente, eu também, enquanto torcedor, eu senti que melhorou bastante, já teve momentos bem piores, bem piores, tanto em termos de marketing, quanto de ouvir a torcida, de se preocupar com esse retorno do torcedor, a gente já teve momentos bem, é porque a galera mais nova também às vezes não se recorda muito de como eram os últimos anos, mais para trás. É verdade, evoluiu, evoluiu mesmo, e assim, aquela coisa, é institucionalizar as ações, não é ação, apesar de Daniel Coen ter muito tempo no clube, é o clube estar com aquela ação, o Mário Bittencourt vai sair ou vai continuar, o que ele foi implementado ali de bom, realmente tem que estar no padrão ali, a metodologia que falam tanto, de Xerém, que existe lá, a metodologia de treino, que é passada do sub-10, sub-15, sub-quevolução, sai uma coisa que não pode ser, quando o cara foi embora, o técnico foi embora, acabou, não, tem que ser um processo do clube, e até, outra coisa que eu vou falar aqui, importante, isso eu, eu estou fazendo curso de gestão esportiva, então acabou que eu tive contato com muita gente aqui, do Brasil todo, que trabalha nessa área, e a gente teve um bate-papo, até convidei Coen no dia, ele não pôde participar, com o Sérgio Almeida, que é o cara que fala de atendimento ao cliente, e nós somos clientes também, nós somos sócios clientes, rapaz, ele critica, veementemente, até que a gente faz isso, ajude o clube, seja sócio e ajude, o clube está precisando de você, ele fala que isso aí é um anti-market terrível, e assim, pela paixão, é beleza, até faço um contraponto, pela paixão, realmente sabe que a gente quer ajudar, nós somos apaixonados, a gente quer ver o clube melhor, beleza, mas, o cliente que são sócios, e a gente também critica isso, pô, o cara quer recompensa, mas o cliente quer recompensa, velho, então a comunicação da recompensa, o Fluminense tem recompensas boas, aqui em Salvador, algum sócio da chefe me mandou foto, semana passada, dois me mandaram, Pablo, fui comprar um remédio na farmácia, tive desconto por ser sócio do Fluminense, tive desconto por ser sócio do Fluminense, o cara nem sabia, ah, mas está no site lá, você pensa, pô, mas tem que ter essa comunicação, mas ó, a recompensa é da gente, infelizmente, seria bonito, lindo, o mundo ser só de doação, vamos doar, para ajudar, eu dou de coração aqui realmente, mas o ser humano, ele quer o retorno, seja qual for, não quer só ingresso pela metade, eu tenho facilidade, eu sou sócio aqui, é muito pouco, eu vou, em Buenos Aires, assistir o jogo, eu tenho certeza que eu vou ter meu ingresso lá, eu sou sócio, tenho contato, beleza, vir em Salvador, é uma coisa bacana, a gente recebe ingresso, eles trazem sempre 50, 100 ingressos para a gente, para o sócio, sócio do Fluminense, legal, mas as recompensas que o plano tem, que são muitas, que a gente acha que não são, mas são, tem que ser melhor comunicadas, para o torcedor, melhor comunicadas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, manda para o cara, você tem desconto, não sei aonde, use seu desconto, aí eu dei o exemplo, esse Sérgio Almeida, é um cara fantástico, ele procura ele, é simples, ator de best seller, só sobre vendas, e atendimento ao cliente, ele falou, aqui em Salvador, tem um jornal chamado Correio, que era, a vendagem dele, era quase metade da tarde, lógico que ele diminuiu o preço dele, mas o clube de recompensas do Correio, fez com que ele alavancasse tanto as vendas, que passou a tarde, eu por exemplo, assinei o Correio, porque eu pagava metade no cinema, eu não era mais estudante, pagava inteiro aqui, mas por ser assinante do Correio, eu tinha 50% no cinema, eu nem queria ler o Correio, deixei lá na clínica, na minha empresa, deixa eu ver, eu só queria o Recompensa, e digo mais, estou aqui viajando isso aí também, não é nem o papo da gente aqui hoje, mas, os clubes que se atentarem a isso, o Fluminense fez isso, muito bem, aí eu vou alojar de novo, o Fluminense lançou dois cursos, um de fisiologia, e outro de, não sei qual foi o outro, vem dito assim, isso é venda, que às vezes, o cara nem do clube é, nem sócio é do Fluminense, nem torcedor é, mas vai comprar, e o Fluminense vai arrecadar, o Grêmio, o Grêmio tem um canal, tem um canal dele, o canal de Flutv, Grêmio TV, que vende, que vende desenho animado, que vende pacote de filmes, fora do futebol, é, então assim, tem que acordar para isso, velho, se a gente ficar só nessa caixinha aqui, de sócio, torcedor, se ele, tem desconto no jogo, tem um descontinho ali, se a gente não mudar isso aí, vai ficar, então tem outras formas de arrecadar, que vai, né, o futuro a gente não sabe como é que vai ser, como é que, com essa lei nova aí, como é que a gente vai, o Fluminense vai saber quanto aí, da lei do mandante aí, a negociação, vai ser quanto? Ninguém vai pagar mais fortunas, para botar numa camisa mais, então tem que procurar outras fontes de renda, e uma dessas é, esse cara foi muito bom, ele deu muitos insights legais aí, que eu até passei para correr na época, mas é isso, é muito trabalho, né, velho, tem muita gente, tem que perceber também, que é muita frente de trabalho, mas dá para fazer, que se quiser ajuda, tem aqui a ajuda da galera aí. Tem que começar, tem que começar. Tem que começar. Foi mal ter saído do tema aí, porque eu me empolguei. O problema é teu hoje. Beleza, velho. Vai que é tua, Tati. Eu? Beleza. Pabllo, legado, qual o legado que você acha, que a Sheflu, constrói para a torcida do Fluminense? O legado da Sheflu é um legado de apoio incondicional ao Fluminense. É um legado de uma motivação, um estímulo realmente positivo, uma vibração positiva, para tudo o que acontece no Fluminense, como é que a gente tem as nossas críticas, a gente vai ter com o torcedor. Mas a Sheflu, acho que o símbolo da Sheflu é isso. Nossas ações, nosso acolhimento também, da torcida, do clube. A gente já fez ações maravilhosas aqui, vou lembrar agora de Washington Day também, a gente fez nosso Washington Day aqui, Washington é baiano, né? A gente fez um dia maravilhoso aqui. Então, assim, acho que o legado da Sheflu é muito isso, que a gente pode muito mais, né? Com apoio coletivo, de ações, a gente fica muito lisonjeado assim. Eu não gosto desse rótulo, esse rótulo, graças a Deus, a gente conseguiu apagar esse rótulo de maior torcida fora do Rio, não existe isso. A gente nunca quis esse rótulo, colocaram na gente a nossa proximidade que a gente tinha com a galera do Rio. A gente é a torcida como qualquer outra, de qualquer outra cidade, outro país. Só que a gente tem nossa história, com nossas peculiaridades, que a gente quer que a galera venha nessa vibração, né? Então, acho que o legado é esse, é de pensamento positivo, de ações coletivas, de apoio realmente a tudo que acontece ao redor do Fluminense. É isso aí, velho. E renovando sempre. Você falou de ações, chegou até a citar isso no início também, ações de solidariedade, ações sociais, vocês já fizeram. Conta aí um pouquinho pra gente também, se você quiser. Ah, bacana, é. Eu acho que a primeira marcante foi essa aí de Washington. Não sei se eu vou lembrar de outra antes da de Washington. Ele estava passando por dificuldade, a gente estava viajando até, eu estava com minha esposa, voltando de Itacá, de... Porque o Washington é de onde, rapaz? Esqueci o interior dele agora. Interior aqui da Bahia. Aninda? Valença aí, ó. Pesquei aqui, ó. A mulher está ligada, viu? Rapaz. A produção de sozinha. É a produção do ponto eletrônico. A rapaz, o ponto eletrônico aqui trabalhou certo agora, velho. Aí, em Valença, a gente voltando de alguma viagem nossa, e a gente foi visitar o Washington. Ele estava lá, já doente, adoentado, né? Doente, né? Estava com o problema de saúde dele. E aí, Anderson, Anderson Freitas, que é o torcedor aqui da Chef Flu, tipo, vamos fazer alguma ação lá em Salvador, Washington. Aí, pronto. Bolamos a ideia, fizemos várias camisas, arrecadamos o valor. Ele estava precisando de grana mesmo. Ele estava mal de grana mesmo. O tratamento estava com dificuldade. Quando eu conheci ele, eu achei ele um pouquinho desleixado, assim, estava fumando na hora. Estava meio desacreditado já, né? Sabia o futuro que ia por vir. Eu me emocionei muito no dia também, lembro muito, assim. Eu fiquei até com vergonha, porque a emoção não foi pela doença dele, né? Foi pela... O que eu lembrei de minha infância, de meu pai, o Austin Assis, eu me remeti ali, estar ali na frente dele. Porque eu não tomei naquela condição, né? E aí, a gente fez uma ação, vai, e foi bacana. A gente fez um dia aqui, na verdade, nem estava para a gente nesse dia, mas a torcida fez um... Ele veio para cá, ele veio para Salvador, a gente fez um bolo, cantamos e arrecadamos uma grana boa, se não me engano. Na época, né? Assim, boa é muito relativo, né? Foi uns 900 e pouco reais, mas valeu muito para... Com certeza, para ele, para ajudar. E aí, durante esse tempo aí da gente, a gente sempre faz assim, teve uma camisa que a gente fez, a penúltima camisa da Chef Lu. A gente botou 80% do arrecadado lucro, foi para a instituição que a gente tem um projeto aqui, não da Chef Lu, né? Mas de amigo nosso, de projeto de esporte e educação, que é o jiu-jitsu e refuscolar, né? Para um bairro aqui na Boca do Rio. Então, a gente fez algumas ações dessa. Ano passado, fizeram mais ainda, né? Rifa de camisa para arrecadar, alguns asilos aqui de Salvador. A gente está sempre conectado também com essas ações aí. E a turma daqui de Flumaceu também é muito boa nisso aí, fazem projetos bacanas também de solidariedade aí. Legal. Mais uma galera para a gente chamar para cá, né? Mais uma? Tem uma lista imensa. Só da Nordeste Flu aí, a gente... Tem uma turma grande, é. Tem uma turma grande para a gente chamar. Se vocês... É, porque o convite foi feito para a Chef Lu, mas de repente a gente poderia, né? Marcar três de vez de repente, né? Não sei se é outro. Aí eu não posso meter também no programa de vocês. Não, falei que o programa é teu, mas tu não pode mudar o nosso... Não, não, não. Não, não. Na verdade, o Pavo, a ideia era ir um por um para poder entrar mais nessa questão histórica que você trouxe do primeiro jogo que é no ano 2000. É pegar as peculiaridades de cada um. De cada um, né? Tem história, velho. Alexandre Guerreiro Piauí. Pô, desde 95. 95 eles se reúnem. Então, bem antigo o Guerreiro Piauí. A Fluaju é tipo uma co-irmã nossa que ainda conviveu com a gente aqui. Ele sempre fala... Me espelhei muito na Chef Flu para montar aqui na Fluaju. Tem a Maraflu. Todos são bacanas. Maceió. Maceió todo ano lança camisa deles. Todo ano tem camisa nova. Legal. O Maraflu... Qual era o nome do... É Celso. Celso, pô. Celso. Celso. Geraldo Zevedo. É. Gente boa demais também. Gente boa demais. Pô, essa galera aí... A galera aí toda do Nordeste, o cara colou muito na campanha, né? Bizarro. Foi muito maneiro. Todo mundo... Todas as torções se envolveram muito na campanha. Foi mesmo. Foi... E digo... Eu até agradeço a você que, na verdade, foi o que também nos uniu, né? Foi um elo para a gente também. A campanha acabou sendo o elo de conexão entre nós. Ajudou muito também. Legal. Excelente. Vamos chegar agora naquela pergunta que a galera gosta. Não vou até deixar o Otati fazer essa. Faz aí, Otati. Pergunta fácil. Pergunta fácil. Essa aí... Essa aí todo mundo gosta de responder porque é mole, mole. O que o Fluminense representa para você? É fácil, mas tem que vir a palavra do fundo do coração aí, ué. Rapaz, representa a minha vida, praticamente. A gente tem nossa família, né? A gente tem tudo. Mas o Fluminense faz parte de tudo para mim, velho. Não é o primeiro que chora, não, hein? Essa pergunta é maldade. Essa pergunta é maldade. É maldade, é. Eu estou aqui só de entrevistação. A gente conversando tanto de Fluminense, falando tanto, não tem como se emocionar. E quando vem a pergunta dessa, a gente se emociona porque a gente lembra de tudo, né? De nossa infância. Porque, assim, é a nossa vida, porque faz parte da nossa vida, e as pessoas que estão com a gente também abraçam isso aí. Isso que eu acho bacana também, né? Sim. Lógico, meu pai, meu irmão, minha esposa hoje, então, assim, falar de Fluminense, para mim, é orgulho, velho. Meu dia muda. Falar de Fluminense, quem me conhece sabe assim que Fluminense é tudo, realmente. Meu dia está bom. quando perde aquela cabeça fichada realmente, mas lógico que a gente supera isso aí. Mas, falando de emoção, velho, são as emoções todas em minha vida que tem a ver com Fluminense. Lógico que eu não vou tirar minha família, meus filhos, quando nasceram, emoção fora de série, mas não existe comparar também isso aí, né? Seria injusto ficar comparando isso aí. Mas, inclusive, para dar uma descontraída aqui, vou falar uma frase de buzinguinho, que ele fala para a mulher dele, quando a mulher dele aperta a mente dele, cadê você? Ele, ó, não misture as coisas. Eu conheci o Fluminense antes de você. Desacenado. Então, é mais ou menos isso, velho. Eu acho que não tem como comparar, você é uma... mais que só é mulher, mais que só... Não, Fluminense é isso aqui, velho. Fluminense é... faz parte da minha vida, meu dia a dia. Não tem um momento do meu dia que eu não penso no Fluminense, então, é... faz parte de tudo da minha vida. milhão e graças a Deus minha família abraçou isso aí, né? Então, o mais importante é isso. A família está colada também, é isso aí. Pegadinha boa, meu Hugo. Porra, rapaz, você... É, essa aí o povo gosta de responder. Ainda bem que eu... Eu repito, ainda bem que eu estou de entrevistador. Sim. Porque essa pergunta é profunda. Quem pescou a referência que a gente nem tinha se ligado foi o Marcolino, né? Que é aquele vídeo do seu Armando, né? Verdade. Já viu esse vídeo? Já, aquele vídeo é fantástico, já. Aquele vídeo é emocionante. Aquele vídeo é... Eu me emociono muito. A Parabénela, eu me emociono, eu sou muito fácil emocionar, eu me emociono com esse vídeo. E os vídeos da campanha pelo Flu, porra, tinha uns aqui que era de arrepiar, de ficar vendo o dia todo e que é isso aí, velho. Cara, teve aquele vídeo que a gente fez do... Até foi off-heel mesmo, que a gente juntou a voz de cada um de regiões diferentes do Brasil. Esse vídeo ficou sensacional. Foi muito bom. Esse vídeo ficou muito bom. Muito bom mesmo. Foi muito bom. Esse dia eu botei uma voz bem de locutor, assim, né? É pelo... Eu achei que imitar, Claudinha. É pelo Flu. Mas foi muito bom, velho. Foi muito bom. Realmente. A outra coisa aqui que eu quero registrar. Registrar. O programa de vocês da Praia do Irmã é um programa realmente peculiar. Eu falei no começo aqui em off. O que vocês fazem de levar com leveza, criatividade e com sátira, brincando de forma leve, ao mesmo tempo também colocando a opinião de vocês. Acho que vocês têm uma conexão muito forte entre vocês aí. Deve ser amigo de Maracanã, amigo de saber a resenha de cada um. Fantástico, velho. Acho que vocês estão de parabéns, realmente. E agradecer enormemente também por ter esse espaço aqui para a gente bater esse papo. Se deixasse aqui, a gente ia até meia-noite, né? Com ponto ou sem ponto. A gente ia até o final aqui. O ponto fica falando, pô. Tu já falou aí, cara. Parabéns, velho. Parabéns. A resenha é forte mesmo, né, cara? É muita história. Dá a perceber. Dá a perceber quando você começa ali. A voz de Menescal é bem marcante também quando ele vem apresentando. E... Como é? O Hugo Otati, o único advogado, né? O único membro do Departamento Jurídico. Eu sou. Eu sou. É o principal membro do Departamento Jurídico composto apenas por ele. É uma pessoa. É, exatamente. É isso mesmo. Muito bom, velho. Muito bom, bom. Isso aí é que a gente leva mesmo, né, velho? A gente fica... A gente se emociona, a gente sofre com o time, mas tem que levar sim, velho. Futebol é isso, velho. Senão a gente não vai. E outra coisa, graças a Deus, eu me envolvi um pouco... Eu sei que eu tenho muitos amigos que trabalham... Eu sou futeu terapeuta, né? Tem muitos amigos que trabalham no Bahia e no Vitória aqui. E a gente conhece as pessoas, os bastidores que a gente sabe. Eu até, graças a Deus, não quero perder isso. Porque a gente sabe que os bastidores realmente tem muita coisa que a gente não gostaria de saber. Mas eu prefiro continuar nessa leveza realmente de torcedor, de torcedor, não perder isso. Se um dia, por acaso, eu for lidar com futebol, trabalhar com futebol, que eu não perca, tomara que eu não perca esse encanto realmente do futebol. Por mais que a gente saiba que tem muita coisa, mas que o encanto esteja sempre na gente. É o que vale, né, velho? É o que vale aí, que a gente leva. É um lazer, né? É um prazer. É um lazer. Lidar dessa forma também. Sim. A gente está caminhando para o final aqui, cara. Você quer dar suas considerações finais aí antes de eu passar a palavra para o nosso advogado? É. Agradeço aí, Vim Nesca Hugo. Acabei que eu falei um pouquinho aqui como se fosse a finalização. Mas, pô, foi um bate-papo bem bacana. Eu participei de algumas lives aqui. Essa foi uma das lives que eu me senti mais à vontade, assim, mais disposto a falar realmente. Eu não sei... Com tanta live que a gente já faz, a gente acaba tendo a rotina, mas foi uma live bem... Eu falei, pô, vou falar não. Foi bem diferente, bem à vontade, realmente. As perguntas muito boas. Agradeço mesmo. Em nome da Chef Flu, aqui é Pablo, mas aqui eu estou representando a Chef Flu. Essa torcida aí maravilhosa que a gente trata como uma família e realmente temos muitos amigos aqui. A gente formou uma amizade forte realmente como vocês também, mesmo estando distante do Rio. Dá um abraço à galera toda aqui. Se eu esquecer o nome de alguém aqui, me desculpe. Rony, o cara que é bem atuante também, lembrei aqui agora dele. Meu irmão Igor, minha família, Pedro. Vou mandar um beijo para minha esposa que está aqui, o ponto. deus filhos maravilhosos. É o nome dela, o ponto. É o ponto, é. O ponto está aqui. É isso, velho. E a Nordeste Flu aqui também vem forte. Agradeço também a oportunidade também de falar um pouco da Nordeste. A gente está junto aí, velho. Eu acho que essa conexão que a gente teve também, o Hugo agora, o Menescal, conhecendo agora, é o que vale para a nossa vida aí. Tocar isso aí mesmo e sempre flusão, velho. Sempre flusão que amanhã tem classificação, pré-classificação, primeiro jogo contra o Cristiano, mas vamos ver se a gente segue em diante. Mas, ó, brigadão mesmo pela força aí, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Obrigado a você pelos elogios e pela presença, cara. Se tivesse desmarcado tanto quanto desmarcaram contigo comigo, eu já tinha cancelado no Divina, essa porra, foda-se. Manda chamar outro. Chama o Paulo Maluco, chama o Paulo Maluco lá. Paulo Maluco, que porra, o Paulo Maluco é seu áudio. Ó, isso e muita paz eu também quero conhecer. Pô, não vejo a hora de poder ir pra aí, cara. Tá com a vacina no braço pra poder conhecer essa galera. Sim. A gente vai receber de braços abertos aqui, vai passar a resenha boa aí. Dá voo com a Tati e tira cola, porque ele já tem moral com todo mundo, eu já chego de cria também. Fala tua, Tati, dá seu papo aí. A gente vai levar, vamos levar o trapo lá do É Proibido Remar também, como a gente for, pra tirar foto. Mas, enfim, ô Pablo, só, cara, te agradecer muito mesmo. Como a Escal falou, a gente desmarcou duas vezes, mas por questões de, né, essa correria da vida aí, mas a gente não podia deixar de fazer, porque a gente tem muita admiração aí pela Shefflu, não só pela Shefflu, mas as torcidas do Nordeste também. Mas a gente sabe que a Shefflu tem um trabalho, né, sensacional. e é isso, felizmente também essa questão da tecnologia também acaba, tem seus lados ruins, mas tem as suas vantagens também e a gente consegue fazer esse bate-papo dessa forma como a gente está fazendo hoje, que eu acho que é enriquecedor, porque o intuito desse programa é que a torcida conheça um pouco mais da história, né, das torcidas que se organizam, dos torcedores que se organizam, tanto aqui no Rio, mas nas suas respectivas regiões também. E aí, com certeza, esse programa não esgotou a história da Shefflu, que é uma história riquíssima, mas eu acho que deixou aí alguns pontinhos de história, de memória, né, e a gente, como a gente sempre fala aqui no final do Escuta Teu Povo, vida longa a Shefflu e que em breve a gente consiga estar aí celebrando com vocês também vitórias do Fluminense, títulos, enfim, e aniversários da Shefflu também, né, então que passe esse momento logo pra gente poder viajar, fazer caravana, pra ir vocês pra cá também, que com certeza vão ser bem recebidos também. Com certeza. Beleza, galera. Valeu. É proibido remar. É isso. Já tá com a mensagem aí. Mais uma vez, se inscreve, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, segue a Shefflu também no Instagram, arroba Shefflu sem acento. A gente é péssimo blogueiro, cara. A gente não lembra de falar isso, né, cara? Porra, a cineta aí, cara, senta o dedo na cineta. É verdade. Eu não falei da cineta agora? O quê? Eu acho que não foi o lance, foi pra se inscrever, mas se inscrever é importante também. Eu dou uns moles que nem eu entendo, amigo. Comenta, comenta, comenta nessa porra. Comenta, porra. Quem que você quer conhecer da Shefflu? Exato. Faz pergunta aí que o Pablo responde depois também. Bora. É isso. Eu achei na hora. E não esquece de arrumar o jornal pra gente, cara, que eu fiquei curioso pra ver essa capa aí. Eu vou mandar virtual, vou mandar pra vocês aí. Show. Vou mandar. Maravilha. O Argulo mandou um dia desse pra mim. Isso já tem 10 anos, né? Vou lançar outro, vamos ver se a gente lança outro jornal desse aí. Boa. Mais um desafio. É isso. Mais um desafio. É isso aí, rapaziada. Chegando no fim. Valeu. Obrigadão mesmo, Pablo. Obrigado, Tati. É isso. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Obrigado.